Música Bem vindos a mais jogado pra especial e no programa de hoje eu quero falar sobre o Dylan Dogg de novo e o Martin Mister na verdade as revistas mensais barra bimestrais desses personagens eu tava querendo bastante ler o Martin Mister não sei, me deu vontade, eu gosto do personagem fazia tempo que eu não lia e pra fazer esses vídeos, pra eles não ficarem muito longos ou então muito curtos e esperar demais pra falar de todas as edições eu resolvo reunir de dois em dois pelo menos e dessa vez a revista número 7 do Martin Mister tem uma história completa enquanto a 8 continua na 9 então pra não fazer uma história quebrada eu vou deixar a edição 8 pra falar junto com a 9 e resolvi pegar uma Dylan Dogg e aí eu peguei a edição número 7 só que a edição número 7, vou falar em outro vídeo ela meio que fecha uma trilogia temática do personagem de outras edições que foram lançadas pela própria Mythos nos anos 2000 então pula a edição número 7 e escolhe a edição número 8 então eu vou falar sobre a grande farsa e a batida do tempo essas duas edições e vamos começar com Martin Mister bem, essa história ela foi ela originalmente é da Martin Mister número 226 de janeiro de 2001 e a gente começa com o Martin a revista ela foi escrita pelo Alfredo Castelli a partir de um argumento do Vicenzo Beretta embora não se saiba exatamente quem é o roteirista quem que é o argumentista os dois podem ter trabalhado juntos e a arte é do Rodolfo Torte mas o roteiro eu vou falar, eu gostei pra caramba mas a arte do Rodolfo Torte não me agradou muito eu acho que ele pesa a mão em umas expressividades na forma que ele usa o traço dele e que acaba sendo um tanto quanto exagerado mas enfim a história começa aqui na praia que tem um prólogo o Martin Mister está lendo um livro na praia e ele ignora tudo que está acontecendo em volta dele inclusive uma meio que uma guerra aqui isso aqui aparece um isso aqui é meramente ilustrativo simplesmente pra zoar a concentração do Martin um submarino nazista de repente aparece um um polvo alienígena depois um barco voador tudo isso um lutando contra o outro um disco voador e tal e o Martin Mister não viu nada ele estava absorto na sua leitura e uma leitura que ele termina com uma grande crítica depois de tudo que aconteceu durante as três horas de leitura uma leitura bem interessante ela termina numa naquela sensação de foi apenas um sonho ou estávamos mortos no caso o personagem principal do livro que ele estava lendo ele estava vivendo numa dimensão numa realidade paralela e aí ele volta para a realidade dele onde nada aconteceu é esse tipo de história e eu acho que é o o Beretto Castelli estão falando coisas que eles sentem quando eles leem livros ou revistas assistem filmes é aquela sensação de puxa eu assisti li tudo isso até agora muita gente vai lembrar de Lost por causa disso para no fim nada do que eu vi ter acontecido realmente de certa forma nada aconteceu tudo ficção mas você fica com aquela sensação de sério mesmo que eu perdi meio que perdi meu tempo vendo uma coisa que não aconteceu e essa aqui é uma crítica que o Martin faz e ele fala que toda história dessa forma deveria se chamar A Grande Farsa e é uma dica para o que vem nessa na revista A Grande Farsa justamente vai contar a história de um personagem né a gente depois da depois de Cancun a gente vai para Nova York ainda em 2001 e encontra o professor naqueles problemas de sempre ele tem que fazer os seus artigos tem incômodos rotineiros de repente um colega que é arqueólogo que trabalha na mesma universidade ele é morto por gangsters e tem documentos ele deixou documentos para que o professor pegasse né encontrasse na sua mesa isso vai levar ele a uma trama meio hitcockiana sabe esses documentos esse arquivo meio que é um McGuffin para dar desenvolvimento a trama para mover a trama a gente sabe muito pouco do conteúdo mas é suficiente para saber que o protagonista acaba sendo engolido por um mistério que deixa deixa de qualquer um desconfiado da própria realidade se não fosse a vida dele em jogo e bem eu estou fazendo alguns rodeios sobre parte da trama porque grande grande parte que a grande motivação de ler essa história e ela é bem interessante é que existem alguns pontos de virada de roteiro de certa forma surpreendentes existem momentos elementos completamente desconfiáveis sendo jogados ao longo da história que a gente só vai saber nas cinco seis páginas finais da revista que eu não vou contar então leiam essa essa história ela é bem divertida ela é uma ela é uma grande farsa eu acho que o título diz tudo e eu vou parar por aqui eu gostei bastante eu não gostei muito da arte como eu disse mas a história é bem legal e leiam depois comentem aqui o que vocês acharam dessas surpresas e que se vocês estavam esperando se foram surpreendidos como eu ou sacaram logo o que estava acontecendo e Dylan Dog Batida do Tempo a gente tem uma história da Dylan Dog 154 que foi publicada em junho de 99 aqui os roteiros o roteiro do Michel Imeda que também é o criador do Nathan Neve ele resolve sair do futuro e vir para uma trama contemporânea mas não digo menos fantástica e os desenhos são do Luigi Picato o Luigi Picato diferente do desenhista da Martin Mister ele consegue criar ambiências muito interessantes que nos jogam dentro da narrativa aqui a gente vai começa a história cheia de fragmentos de histórias fragmentos narrativos bem confusos são velhinhos perdidos em Londres nas brumas de Londres e eles estão tramando um crime hediondo depois a gente passa para esse para esse esse senhor também não tão velho quanto os outros do início da história mas que meio que conta a história de um homem comum ele está tomando chá viajando no seu próprio tédio e esse homem vai reaparecer diversas vezes a gente só vai entender no final também o que por que desse personagem aparecer e aí a gente é jogado para a trama a partir de um assassinato que ocorre nas docas um garoto acho que aqui um garoto que foi foi morto e ele está dentro de uma série de assassinatos todos não necessariamente ligados mas assassinatos estranhos e que uma linha de investigação do inspetor Bloch vai chegar à conclusão que alguma coisa é ligada à pirataria claro que a capa da revista ela é bem sugestiva a esse lance da pirataria qual que é o grande lance dessa história a gente vai ter toda uma intrincada trama remexendo na história do Peter Pan lá pro na primeira metade da história primeira metade da revista a gente descobre que esses garotos que estão sendo mortos são os garotos perdidos que vieram deixaram a terra do nunca e o medroso senhor Izmin que está temendo pela própria vida e é ele que conta o destino final da terra do nunca onde depois da saída do Peter Pan todos os moradores foram fugindo não fugindo foram indo embora vivendo tentando viver novas aventuras viver suas próprias vidas e aí a ilha abandonada se transformou numa interessante ilha paradisíaca com a instalação de alguns hotéis de super luxo nesse lugar na antiga terra do nunca agora é a terra da especulação como muitas muitos lugares isso aqui é uma crítica é bem para exemplificar a nossa relação atual com essa perniciosa cultura neoliberal de invasão e de destruição da área natural mas enfim destruição da própria fantasia a fantasia sendo tomada pelo capital especulativo mas isso é simplesmente uma coisa bem bem de leve porque o foco da trama é mexer nessa fantasia do que aconteceu com os moradores da ilha da terra do nunca eu gostei da história ela é bem legal o desenvolvimento é interessante a gente lê ela bem rápida a gente vê esse final melancólico da terra do nunca e uma esperança no final da história mas uma coisa que eu realmente não gostei e pegou muito mal para essa para essa edição é é a forma mágica como alguns elementos são desenvolvidos eu não estou querendo revelar também elas são elas são interessantes e são impactantes no momento que você lê mas eu acho que existe um ato de violência bem grave que é mostrado nessa história e que é tratado com total desprezo e que poderia ter para ele ter sido inserido na obra na revista ela deveria ter sido tratada de uma forma muito mais séria com consequências as pessoas deveriam sofrer as consequências desse ato completamente de hondo que é colocado na revista como um mero recurso narrativo e sim não se deve colocar algumas coisas simplesmente como um mero recurso narrativo se ele não tiver uma função realmente justificável e essa função justificável vir responder com consequências eu acho que a forma o elemento que foi colocado foi bem desnecessário e leva e peca contra toda uma história bastante interessante dessa batida do tempo do Dylan Dog mas enfim o que vocês acham? vocês leram? a edição número 8 edição número 8 de Dylan Dog e a edição número 7 do Martin Mister gostaram? não gostaram? gostam dos personagens? não gostam? contem aqui e a gente se vê no próximo episódio também compartilha o vídeo vai pro no no facebook curte o facebook curte o canal tem no arroba presto gaud lá no instagram onde eu falo sobre mais sobre filmes sobre séries às vezes sobre algum evento que eu participo me segue lá e a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos